Música Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o seu RC tanque moded rapaziada Exatamente isso, é uma versão muito fácil, muito tranquila de fazer, tá certo? Então assim galera, pra começar esse método aqui, ele é a base do massivo lá Que é com placas sujas, né? Placa repetida pela missão do cassino É daquela mesma forma, tá bom? A gente conta com a ajuda de um amigo pra iniciar, tá certo? Um amigo só, um amigo já é o suficiente pra você iniciar E todos, dá pra você iniciar com 4 pessoas Tanto as 4 pessoas conseguem fazer o RC tanque moded simultaneamente Cada um vai pra sua propriedade, tá bom? Ela tem que tá cheia, tem que ter um carro da arena lá Né? Porque a galera tá falando que não consegue solicitar Quando não tá fazendo com o Easy ou uma Slamban E na mesma garagem precisa ter um carro moded e esse carro você vai perder Tá bom? Então eu tô contando com a ajuda aqui do André e do Marco Hidalgo Eles vão iniciar e eles vão fazer ali, né? Se eles quiserem, claro, o RC tanque moded junto comigo dentro da missão Tá bom? Então assim galera, vocês precisam inicialmente gravar um local, uma garagem Uma Eclipse, Del Piero, Alta, qualquer uma Richard, qualquer uma Uma garagem de apartamento que você precisa gravar Exatamente, dentro dessa garagem é necessário que você Você Tenha As 10 vagas completas de carro Cheia, então aqui A minha garagem ela tá cheia, é necessário Dentro dela é necessário que você tenha Um Easy Né galera? Um Easy ou uma Slamban Porque o pessoal fala que quando tá fazendo com outro veículo Não tá conseguindo Solicitar o veículo pessoal pelo menu de interação Então É necessário que faça com esse carro Pra você não perder tempo e ficar errando Então dentro da mesma garagem é necessário ter um carro mod Então eu vou dar fim nesse carro aqui Esse carro eu vou perder Então você duplica o seu carro mod Ou você não se importe que você vai perder Porque a gente perde ele Porém a tunagem dele passa pro RC tanque moded Tá certo galera? Então vamos lá Como que funciona o glitch? É o seguinte Você precisa ter uma missão Tipo o golpe do Ato 2 lá O golpe do Lester Tá bom? Esse lobby de missão Dá a opção de escolher veículo E através desse Desse lobby de missão A gente vai escolher o RC tanque Tá bom? A gente vai escolher o RC tanque Eu já tenho aqui Tá bom? Eu vou convidar meus amigos aqui Pra iniciar a associação comigo Se aposentem aí Tá bom rapaziada? Se aposentem aí Eu vou convidar eles Pra ser membro aqui da Associação Pra que quando eu iniciar o esquema aqui Eles já vêm junto comigo Tá? Então iniciem aí Beleza? Iniciem aí a associação comigo Os dois Vamos lá André Vamos filho Tá fazendo merda aí né Então tá Iniciou aqui galera Agora eu vou Aceitar o meu convitinho Do Lester Que eu tenho ali Ele já tá Acho que na do Kuruma Que dá a opção De escolher veículo Mas não precisa ser esse Pode ser o do Ato 2 Pode ser também esse aqui Do apartamento Qualquer missãozinha Que dê Dessas do Lester Que dê A opção De escolher o veículo Você pode fazer Tá bom? Então aqui mesmo No lobby Vai dar uma opçãozinha De veículo Tá? Eu vou confirmar as definições Vou esperar a rapaziada Subir aí Tá bom? Vou convidar aqui todos Da sessão atual Não subiram junto Vê se chegou no celular De vocês Ó Convidar os dois aqui Vamos ver E assim galera Assim que eles entrarem aqui Eu vou clicar pra jogar E aí vamos Pra um outro lobbyzinho Onde vai ter opção De veículo E tanto eu Quanto os amigos Se quiserem fazer O RC Tank Vai ter que achar Rapidamente O nome lá É Inviter RC Tank É uma parada assim É um nome bem comprido Eu vou mostrar pra vocês Como que fica o nome Beleza? Pessoal É Não é por acaso Que esse golpe Ele é de dois É dois de dois Então é só duas pessoas Que inicia Então Um vai ficar esperando Você pode iniciar Um serviço aí Que dê opção de quatro E então quatro pessoas Ao mesmo tempo Conseguem solicitar O seu RC Tank Beleza? Então Eu vou iniciar aqui Vai aparecer a opção De veículo E a gente vai ter Um tempinho Pra poder achar Né galera? Aqui ó Veículo E aí a gente vai procurar Tá bom galera? A opção lá Que é um nome Bem comprido Vou mostrar pra vocês Aqui ó Aqui galera Tanque Invade And Persuade Persuade É isso o nome aí Tá bom? Então Você e o amigo Que for fazer junto Achem o RC Tank Se for querer fazer Tá bom? Clica aqui pra jogar Confirma aí o André E a gente vai iniciar A missão Tá bom? Galera Aqui é o seguinte É Ó Vou mostrar pra vocês Acho que tá bugado Véi Não dá Aqui ó Cadê meu RC Tank? Aqui ó Ó O meu é esse aqui Tá bom? Ele já é mod Mas eu vou mudar o mod dele Que esse mod tá feinho Né? Tá certo? Então Apareceu o RC Tank Aqui A gente só levanta o celular Vem lista de serviço Aqui ó Aperta X no Xbox Ou quadrado no PS4 E depois Confirma Pra sair do serviço Tá certo? Confirma Automaticamente Você vai aparecer Exatamente Na rua Com o RC Tank Como se fosse o seu veículo pessoal Coisa que não dá pra fazer Normalmente Quando você chama ele Pelo menu de interação Por isso que é necessário A gente fazer Esse esqueminha aqui Do RC Tank Pra ele ficar aqui na rua Olha lá ó Tá vendo? Então agora galera Eu vou Eu vou usar aquela missão Tá? Eu poderia usar a missão É... Do amigo Mas eu já tenho Então eu vou convidar o amigo aqui Então a gente Larga o carro aí Larga o carro não Larga o RC Tank aí Não chame veículo pessoal nenhum Tá? E a gente vai iniciar a missão Do cassino Que eu falei Que é a mesma lá do massivo É a última opção É a última missão Você vai fazer as 5 primeiras E vai deixar na última Lá de dentro do cassino Então eu tô indo pra lá Não posso chamar o carro de rua Porque o RC Tank Tem que ficar na rua Como veículo pessoal E eu já volto com vocês Pessoal É exatamente aqui Dentro né Do cassino Se você não tem Essa missão aqui É só você ficar lá Do lado de fora do cassino Que a senhorita Becker Te liga E ela fala pra você entrar Aí você vai iniciar As missões aqui São 6 É a última Né Você vai passar a 5 primeiras E a última Aí mano Eu já fiz essas missões E agora Então se você vem aqui Em serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Vai tá por aqui Como eu não terminei Que ela tá ali ainda No ícone Ali dentro do cassino Não vai tá aqui Mas vai tá aqui assim Cassino Um monte de missão Seria a última E eu não sei o nome Vou ver aqui agora Eu vou iniciar aqui Tá Eu vou subir Subiu no círculo aqui Seta pra direita E eu inicio É exatamente essa missão Que é a mesma Do massivo lá De duplicar Com placa suja Que eu falei Que não é bom Né Eu falei pra vocês Dava pra fazer outras paradas Com aquele glitch Enfim Então aqui ó Pedindo as contas Essa é a missão Que a gente precisa fazer Então eu vou convidar O meu amigo Do último serviço aqui Que é o que entrou lá O Andrezinho O Marquinhos Não conseguiu entrar Porque o serviço Era só com dois Então É Eu vou esperar ele chegar aqui E já volto com vocês Galera Então aqui é o seguinte ó Veja que eu iniciei a missão aqui E o meu veículo pessoal Olha quem é É o RC Tank É isso que tem que acontecer Tá bom Então André Vamos lá Galera Aqui é o seguinte A gente tem que ir pro Pro rancho Onde tá mostrando ali no No mapa Tá A gente vai até o local do mapa ali ó E vai Depois Pra nossa garagem Que a gente Tem decorada na mente Tá A gente tem que saber aí Decorada na mente Andar pelo mapa do GTA Beleza E tô indo ali pro rancho Já vou dar umas cortadas no vídeo aí Pra não ficar muito longo Já volto com vocês Pessoal Então aqui ó A gente chega até o rancho aqui E não faz nada Agora a gente Né Precisa ter decorado Mais ou menos Aonde é o nosso Apartamento Tá bom galera? Eu creio que é por aqui Assim o eclipse Eu tô indo lá E já volto com vocês Beleza? Pessoal Então aqui é o seguinte Eu tô chegando aqui Tá bom? No local que eu sei Que é a minha garagem Então se meu amigo Fosse fazer Daqui ele já ia Lá Também fazer Então eu vou fazer aqui Na minha garagem Tá certo? E E é o seguinte É bem tranquilo É quase a mesma pegada Do outro método lá Tá bom galera? Do 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 RC Tank Vai mudar umas paradinhas Mas No estilo Então a gente vai entrar Nesse veículo aqui No caso é o Easy Tá bom? A gente Vai acelerar Pro lado de fora Tá certo? A gente Vai Abrir o menu De interação Vamos solicitar O veículo Pessoal aqui Em menu Ó menu Veículo Solicitar Veículo pessoal Tá bom? E aí galera Quando aparecer ali Que a gente já está No veículo Uma parada assim Aparece uma frase ali ó Tá escrito Entregue em andamento Aí vai mudar Tá? Olha lá Você está usando O seu veículo Pessoal Né? Ou especial Então a gente agora Vai entrar na mesma Garagem que eu saí Na mesma Eu falei que tem que estar Lotada né galera? Então vai dar a opção De garagem cheia Veja Tá? Agora a gente vai colocar Em cima do carro mod Que você quer a tunagem No seu RC Tank Prisando que você vai Perder esse carro Tá? Então ou duplique Ou não se importe Você já tem um outro lá Depois faz o Mergezinho Tá bom? Então eu vou colocar Em cima do Desse carro roxo Aqui com F1 Tá? Aí quando você vai ver Galera Olha só É o Vira o RC Tank Tá bom? Perfeito Aí aqui galera Ou você vem Nesse computadorzinho Aqui No fundo Tá? E comprem Um veículo Em cima Daquele carro lá Ou você pode Pelo celular mesmo Aqui ó Internet Tá? Vem aqui na legendária Vamos comprar um carro Gratuito Pra não gastar Organizar pro preço RH8 Vamos pôr qualquer Por aqui Não importa Vou na mesma Garagem Olha lá Tank Invide And Persuide Ok? A gente substitui em cima Perfeito Pronto Tá bom galera? Aí É Você vai ver Que vai sumir ali Porque você comprou um carro E agora Não precisa nem esperar chegar Você já pode sair Do serviço Tá bom? E aí vocês vai ver Que quando você solicitar O veículo Tá bom? O RC Tank Já vai vir ele Com a tunagem Daquele mesmo carro Que a gente substituiu Ok? Foi Ah Se eu não me engano É aqui em inventário Solicitar Cadê? Solicitar RC Tank E se tudo deu certo Se você fez corretamente Já vai vir com o mod Olha aí galera Era um preto Com roda palito O meu Agora tá aí Roxo Na roda F1 Com roda roxa Tem ali também A fumaça Patriote Que tinha no carro Pegou nele Veja que a gente anda Fica fumaça vermelha Azul Tá bom galera Então é isso Tá? Então a gente Pra salvar A gente leva ele Na Los Santos Tá bom? Faz uma alteração Nesse carro Nesse RC Tank E pronto Já é seu Salvo pra sempre Tô indo lá Vamos salvar esse carro aqui Antes da gente finalizar o vídeo Galera A gente tá chegando aqui Dentro agora Da Los Santos Simplesmente Somente faz qualquer alteração No RC Tank Pra permanecer ali Né? O mod que você colocou Tá bom? Vou colocar esse canhão de plasma aqui Tá? Se você quiser colocar uma estampa Aí é com você Vou deixar assim mesmo Que ficou massa Então galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau